No vídeo anterior falámos sobre como cada átomo quer ter oito eletrões. Vou escrever isto. Oito eletrões na sua camada exterior. Esta é a configuração mais estável que os eletrões podem ter. E tendo em consideração este facto, que resultou da simples observação do mundo que nos rodeia, podemos começar a ter uma ideia do que deve acontecer nos diferentes grupos da tabela periódica. Um grupo da tabela periódica corresponde a uma coluna da tabela periódica. Como este grupo aqui. Vou começar por ele porque tem um nome especial. Este é o grupo dos gases nobres. E o que têm em comum os elementos de cada grupo da tabela periódica? O que há em comum em cada coluna da tabela periódica? No vídeo anterior vimos que todos os elementos de uma coluna têm o mesmo número de eletrões de valência. Têm o mesmo número de eletrões de valência na sua camada exterior. E determinámos quantos eram. Nesta coluna aqui, que é constituída pelos metais alcalinos, temos um eletrão na camada exterior. E relembrei que o hidrogênio não é necessariamente considerado um metal alcalino. Para começar, ele não costuma estar no estado metálico. E não quer perder eletrões tanto como os restantes metais. Quando as pessoas falam das características metálicas de um elemento, estão a falar sobre a sua tendência para dar eletrões. Vamos falar sobre outras características dos metais, em particular sobre a nossa percepção dos metais como algo brilhante e que conduz eletricidade, e ver como isso se reflete na tabela periódica. Mas voltemos ao que estávamos a discutir. Esta coluna aqui é a coluna dos metais alcalinoterrosos. Estes são os alcalinoterrosos. Estes elementos têm todos dois eletrões na sua camada exterior. Lembrem-se que todos os elementos querem ter oito eletrões na sua camada exterior. Se estes elementos quisessem atingir os oito adicionando eletrões, teriam um longo caminho a percorrer. Teriam de ganhar-se sete eletrões. Estes elementos teriam de ganhar-se os eletrões. E onde é que os iam buscar? Estes elementos não querem ceder os seus eletrões. Estão tão próximos de atingir os oito. Então, quando os elementos estão do lado esquerdo da tabela periódica, é muito mais fácil perderem eletrões. De facto, quando só há um para perder, especialmente no caso dos elementos diferentes do hidrogênio, quando só há um para perder, eles querem mesmo fazê-lo. E, por causa disso, estes elementos aqui raramente se encontram no seu estado elementar. Quando falo em estado elementar, estou a falar de só haver lítio, de só haver sódio, de só haver potássio. É muito provável que, se os encontrarmos, já tenham reagido com alguma coisa. Provavelmente com algo que esteja deste lado da tabela periódica, porque estes elementos querem desesperadamente perder eletrões e estes elementos querem desesperadamente ganhar eletrões. Por isso é provável que haja uma reação. Estes também são reativos. Os metais alcalino-terrosos também são reativos, mas não tão reativos como os metais alcalinos. E isto é porque estes elementos estão mesmo muito próximos de atingirem o 8, o número mágico da estabilidade. Estes elementos estão um pouco mais longe. Precisam de um pouco mais, de uma espécie de empurrão para perderem os dois eletrões. Estes elementos só têm de perder um. E aprendemos que estes elementos têm dois na camada exterior e todos estes elementos, que são os chamados metais de transição, quando adicionamos eletrões, preenchem a camada anterior, a subcamada de anterior, certo? A sua camada exterior continua a ter dois. Se este for o período 4, a camada exterior de todos os elementos é a 4S2. Estes elementos voltam atrás para preencher a sua suborbital 3D, ou a sua subcamada 3D. Aqui devia estar um 2. Estes elementos têm todos os dois eletrões na camada exterior. Todos eles, tal como os metais alcalinos de rosos, têm de perder dois eletrões para ficarem, entre aspas, felizes. A forma como interpreto isto, e é apenas a minha interpretação, que talvez se adequa à realidade física, é que estes elementos têm uma grande reserva de eletrões. Se perderem alguns dos seus eletrões de valência, por exemplo, se escrever que o ferro tem dois eletrões de valência, mesmo que perca estes dois eletrões, têm uma espécie de reserva de eletrões na subcamada D para os substituir. Mesmo se perder os seus eletrões 4S2, continuam a ter eletrões 3D quando estão num estado de grande energia e que, de certa forma, os podem substituir. Estou a usar aspas porque é apenas uma forma de eu interpretar as coisas. E falo disto porque os metais têm muita facilidade em perder os seus eletrões. E estes elementos reagem, é como se dissessem, toma os meus eletrões. Estes elementos dizem, olha, toma os meus dois eletrões. E estes elementos começam a dizer, sobretudo ao preencher a subcamada D, tenho estes dois eletrões, mas não tenho apenas estes dois eletrões. Tenho mais eletrões que vieram praticamente do mesmo sítio de onde estes vieram. Tenho alguns em reserva na minha camada D. O que acontece com estes metais de transição e o que acontece sobretudo nos metais? Estes aqui são os metais e não incluem apenas um grupo. Estes são os metais, têm esta cor. É o facto de que eles têm tantos eletrões para perder, não têm apenas estes extra aqui, mas preencheram a sua subcamada D que podem, sobretudo quando estão na sua forma elementar. E quando falo em forma elementar, isto significa que temos apenas um grande bloco de índio. Índio que não reagiu com nada como o oxigênio. É apenas um pedaço de índio, certo? Quando temos um pedaço de... O que acontece é que temos estas ligações metálicas em que todos os átomos de índio dizem. Sabem, que mais? Tenho todos estes eletrões extra, tenho, no caso do índio, três eletrões na minha camada exterior. Mas tenho estes eletrões interiores todos na minha suborbital D. Vou partilhá-los com os outros átomos de índio. Criamos este mar de átomos de índio e eles são atraídos uns pelos outros. Ou criamos este mar de eletrões de índio. Temos um conjunto de eletrões entre os átomos e como os átomos que doaram estes eletrões são atraídos por eles, certo? Na realidade, os átomos, este seria um átomo de índio mais e talvez tivesse pedido três eletrões. Não estou a fazer isto com exatidão, só quero dar-vos uma ideia de como as coisas funcionam. É por esta razão que os metais são bons condutores, porque a eletricidade é apenas um conjunto de eletrões a mover-se. Para termos eletrões a mover-se, precisamos de ter um excesso de eletrões disponível. Os elementos aqui nesta área são muito bons condutores. De facto, a prata é o melhor condutor de todos. A prata que está aqui é o melhor condutor do planeta. E usamos cobre em vez de prata nas nossas ligações elétricas, porque é muito mais fácil encontrar cobre do que a prata. Mas a prata é o melhor condutor. E o que eu penso acerca disso é que, depois de preenchermos uma orbital, essa orbital torna-se mais estável. Esses elementos têm a sua orbital depreenchida, enquanto estes elementos não têm a sua orbital depreenchida. Têm uma série de eletrões em excesso disponíveis para a condução. Mas isto é apenas uma intuição. Não fiz nenhuma experiência para comprovar o que estou a dizer. Mas dou-vos uma ideia sobre a razão pela qual há materiais condutores e coisas relacionadas com isso. Estes são os metais de transição e estes são aqueles que consideramos como metais. Estes elementos são definidos como metais de transição porque estão a preencher o bloco D, mas o nome metais de transição faz com que pareçam menos do que o metal. Mas, quando penso em metais, o primeiro metal que me vem à cabeça é sempre o ferro. Para mim, a prata, o cobre e o ouro também são, sem dúvida, metais. Chamar-lhes metais de transição não é muito justo. Não acho que o alumínio seja mais metal do que o ferro, por exemplo. Mas, no mundo da classificação da química, o alumínio é mais metal. Estes elementos aqui... Sei que me estou afastado do conceito do grupo, mas deixem-me só escrever os eletrões de valência. Estes elementos têm três eletrões de valência. Quatro, cinco, seis, sete. Estes elementos têm todos três eletrões na sua camada exterior. Ainda parece que continua a ser mais fácil estes elementos perder eletrões do que ganhar eletrões. Mas, talvez, agora, em certos casos, sobretudo no caso do boro, pode haver uma situação em que pudesse ganhar cinco eletrões, embora pareça complicado. É muito mais fácil perder três e é por isso que muitos dos metais oficiais, entre aspas, aparecem nesta categoria. Como podem ver, ao descermos ao longo da tabela periódica, temos metais que têm cada vez mais eletrões de valência. Por exemplo, o chumbo continua a ser um metal, embora tenha quatro eletrões de valência. Isto porque o átomo é tão grande, o seu raio é tão grande que a camada exterior está muito longe do núcleo e é fácil arrancar estes eletrões. Por exemplo, ao descermos o carbono, estes eletrões estão muito perto do núcleo, por isso são muito difíceis de arrancar. É mais provável que o carbono ganhe eletrões de outro elemento para atingir os oito. Enquanto que os eletrões de valência destes elementos estão tão longe do núcleo que é mais provável que se queiram livrar deles do que ganhar eletrões para atingir os oito e ficarem com uma configuração eletrónica semelhante ao Shannon. Continuamos, e estes são os nós metais, correto? É provável que ganhem eletrões na maioria das reações. A seguir, temos esta categoria amarelo, que eu disse que era muito reativa. Muito reativa, sobretudo com os metais alcalinos que estão aqui, e estes são os halogénios. Já devem ter ouvido falar de lâmpadas de halogénio. Não há nenhum erro em chamar-lhes lâmpadas de halogénio, não é uma escolha aleatória de palavras. Talvez grave um vídeo sobre lâmpadas de halogénio um dia destes. E, finalmente, chegámos aos gases nobres. O que é que têm de especial estes gases nobres? Bem, têm oito eletrões na sua camada exterior, certo? Exceto o hélio. O hélio tem dois, certo? A configuração eletrónica do hélio é 1s2. Mas todos os restantes elementos, a configuração eletrónica deste elemento é o 1s2. Este é o Neon 1s2, 2s2, 2p6. Tem oito eletrões na sua camada exterior. Portanto, está feliz. O Argon é a mesma coisa. A camada exterior será 3s2, 3p6. O Krypton. A sua camada exterior será 4s2, 4p6. Também terá alguns eletrões 3D preenchidos posteriormente. Mas todos eles têm oito eletrões na sua camada exterior e por isso estão felizes. Não têm nenhum incentivo para reagir. Eles pensam algo do género. Vocês, os restantes elementos podem entreter-se com essas reações malucas que têm de fazer, mas nós estamos felizes e não queremos perder nem ganhar eletrões. Por esta razão, estes elementos são altamente não reativos. Muito, muito não reativos. Antigamente, quando construíam uma espécie de zeppelins, uma espécie de balões grandes, o Hidenburg é um exemplo famoso, usava um hidrogênio e obviamente que o hidrogênio é uma substância muito reativa. É altamente combustível e por isso explota muito rapidamente. É por isso que agora os palhaços ou os fabricantes de balões para crianças preferem usar hélio porque o hélio é um gás nobre e é altamente não reativo. É altamente improvável que haja uma explosão na festa de aniversário de uma criança. Seja como for, acho que vou terminar este vídeo e no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre tendências ao longo da tabela periódica.